Gente, deixamos aqui, olhem só, comprando o que? Amanhã, você está comprando o que? Melancia. Olhei. A senhora sabe escolher melancia, sabe? Eu não. Sabe não? Melancia, mas você tem que escolher, viu? Você tem que escolher melancia? É escolher melancia, porque tem uns que não é bom, não é não, Luz? Tu sabe? Hum? Tu sabe? Eu estou perguntando à senhora. Eu também sei não. Aqui ela leva, ela leva aqui filé, boa. E é, pois, quando chegar em casa e não for boa, a gente vem devolver, não? Sim, não prestar, vamos devolver. A gente vem até demais. Bora, Renata, compra melancia, minha filha. E se eu fosse uma feirante? Porque está todo mundo vendendo, né? Mas está todo mundo esperando que as pessoas vão. Eu faria assim, melancia, melancia! Ela gritou tanto que eu vim comprar. Está vindo? Aqui é vendedora. Aqui é vendedora, está vindo? Eu sou comerciante da cidade. Eu ficar na porta, pronto. Eu sou comerciante, né? De vez em quando eu compro a ela. Ela me contrata, está vendo? Me contrata para zoar. Tem que zoar, chamar o povo assim. Melancia! Está vendo? Agora chegou a hora de quem, minha irmã? Comprar fruta da semana para criar. Cria, minha filha. E para a dieta também, né? É. Aqui a gente vai comprar o vinho. Maçã, bonita toda aqui. O rapaz aqui, olha. Vem aqui, olha. Na feira ele está aqui vendendo. É bonita, viu? Maçã, uva. Tem gente... Olha, a gente lá em casa, a gente gosta de comprar essas daqui, que não tem carojo. Mas essa daqui é bem docinha. Gente, olha, aqui tem uva verde, roxa. Mas lá em casa, a gente só gosta de qual nada? Sem sementes. Sem sementes. Porque essa daqui tem semente, né? Que bichona bonita. Mas a gente prefere essas daqui, olha. Essa daqui é uma alva especial. Especial, viu? Tem um gosto diferente. É bem tosinha. É, a gente vai comprar essa vermelhinha, tá? Na verdade, a gente tem que comprar dessa aqui. Mas hoje a gente vai comprar dessa, que a gente provou. Delícia. Viu essa vermelhinha aqui, gente? É real. É diferente. É diferente, porque a gente só compra dessa preta, mas a gente vai comprar dessa hoje. Eu vou provar uma uvinha pra vocês, pra provar pra vocês que é docinha. Não é? Mas é docinha mesmo. Não é linda? Essa aqui, ela é uva com cereja. É mesmo, gente? Juro? Ela não parece que é uva. É algo mais gostoso. Não é nada. É como se ela fosse uma uva muito chique. É? De verdade, menina. Olha, a gente comprou dessa daqui, dessa pretinha. Não, eu tô dizendo pro povo vim comprar mesmo. Olha, a gente vai levar dessa vermelhinha. Sério, gente. Ela é diferenciada, sabe? Viu? É essa. Tô vendo o que aqui? É vocês. Vocês sabem, ó. Goiaba verde. Goiaba verde. Ó aqui, gente. Lindo, lindão, lindão. Goiaba verde. Ó, gente. Pronto. Pra mim, uma bichada exigida de bicho. Essas daqui, não. Aí tá aqui, ó. Nossa, agora só goiaba verde. Ei, mas pra mim a melhor vitamina é vitamina de abacate. Viu, gente? Ó que bichona bonita. Escolhi já. Que bichona bonita. Não é? Linda, linda, linda. Eu amo abacate. Pula, pula, pula. Vai, Maria. Pula. Ó, gente. Enquanto a gente faz compras, as meninas ficam aqui brincando, pulando em cima dos carros. Vai, Maria Fernanda. Pulando. Pula, 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 pula. Taca, 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 taca. Ihu. Taca, 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 taca. Ihu.